Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus me deixou vencer porque me morreu ali na minha. Mas a minha batalha, quem batalha? Tô que eu vencer, mas eu creio tudo quem quiser da batalha pra vencer também. Teste menino de 10 anos, batalha é da tudo. Na cimenteira, na monda, na ramonda, na carrega-lenha, na carrega-água, na bate, na batuca, na dança, na cimenteira, na cimenteira, na cimenteira, na cimenteira, na cimenteira, na cimenteira, na cimenteira. Desde o puto, um te alimenta um sonho grande, que vive em um grande sonho, sem depender de terceiro. E a cada segundo, um tá contínuo, e te dedica pra minha vida ser segundo, mas não sei pra ser primeiro. Por isso, de quinta a quinta, bota-te na minha quarto, tá vagueia na profundezas, em meu sexto sentido. Sem ferro, nem friado, sem sábado, nem domingo, sem varia de rota e sem varia. Focado, com o som, objetivo, com a minha paixinha, te orgulho desse vídeo, mas cansativo. Prova a minha revolta, sempre tive motivo, mas não sei pra ser grande, nunca aceita menos que isso. Por isso, recuso a panha, transporte coletivo, não opta pra estabelecer o meu sonho como meta. E hoje, a gente sonha pra viver, onde vive aquele que insunha, onde morre, até tenta, tenta de novo. Tentativas, fagiado, meu resultado, tudo minhas tentativas, sem resultado. Tanto portas fechado, entrada interditado, mas hoje, a gente tá dado chave, é um terrabento, é cagado. Um terrabento, é cagado. Que explode, tenta, boicota, minha voa, mas minha avião solta a chinta, no aeroporto de destino. Sem rende a tempestade, não tem frente a turbulência, catenada, quinta puta, nosso progresso continuo. Hoje é meu investidor, papá que nunca acredita, hoje é meu investidor. Já repito roupa, já pisso sapato, já passo dias esfobado, mas de ninguém nunca rouba. Já dormi com fome, já acorda sem nada comi, e único saída, foi volta, torna a dormir. Engra deixado, faz exame, ponca, paga, propina, fica, michona, intervalo, sem dinheiro, de bacantina. Família, dan costa-me, co barriga, vazio, já dormi na rua, desprotegido, co frio, ma. Hoje, como consequência, meto de mais um pouco, que é pouco, puta, presencia. Passado, foi desafiador, faze raiva, minha combustível, empreende, cresci na dor. Empreende e supera tudo nas guerras internas, que tem maior inimigo que aquele que entonja no espelho. Não fugem as mapas, tudo na folha, no caderno, e que é escrita puxando para estar e não ser su cartão vermelho, ma. É fácil entrar em grandes guerreiros, eu sempre daqueles batalhas, mas difícil, minha estrada de vida foi policiado com espinho. Mas mesmo o curado é frado, nunca fica para o caminho. A mão prende de início, a possícia de fim, capara com o primeiro ou não, que a conforta com o último 5. A mão sabe, mano, é fio, sabor de vitória, ta cura e cicatriz, as feridas e trajetória. Hoje é meu vencedor, pabó que nunca acredita, hoje é meu vencedor. E aí, irmão? Cadê tempestade, mas ganha que não as vontade de vencer, mano? Cadê? E acredita-me, a coisa está dependendo, só de boa para continuar. Tudo é o que são de perspectiva, se vou pensar, mas vou pôr-lhe, vou ser certo. E se vou pensar, mas vou capô-lhe, também vou ser certo. Tudo é o que são de perspectiva, sem um flow, sonho só continua vivo. Hoje é meu vencedor, pabó que nunca acredita, hoje é meu vencedor. Hoje é meu vencedor, pabó que sempre duvida, hoje é meu vencedor.